Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Medieval. E no vídeo de hoje, minha gente linda, lajota, la mago, tem uma coisa pra dizer pra vocês que é o seguinte, tamo, tamo, tamo sem câmera, hoje eu vou gravar sem webcam, tá bom? E bom, explicando pra quem em caso fique com dúvida ou preocupado, lembram que ontem eu comentei no vídeo que eu tomei uma vacina de tétano? Então, deu tudo certo, eu tô bem, só que tipo, eu tô me sentindo um pouco meio fraco, eu não tava muito no clima de ligar a câmera, mas mesmo assim eu quero gravar, eu quero muito gravar, eu gosto muito de gravar. Então eu falei, a galera vai ficar de boa se fazer um vídeo sem webcam, né? Então, então é isso, no vídeo de hoje nós vamos fazer a nossa casa aqui no Modpack. O meu plano é o seguinte, agora são nove da noite, eu quero gravar minha casa, terminar esse vídeo até às onze, jantar e gravar mais um. Eu quero começar a ruxar no Modpack, por causa que eu tô afim, eu quero, eu quero ruxar, quero postar mais de um vídeo por dia, deu a louca em mim. Então, hoje nós vamos fazer um motor e coisa. Bom, pra quem viu o último episódio, tá ligado que a gente literalmente conseguiu um pack, e trinta e cinco diamantes, graças às poções de diamantes extremamente roubadas de magia do Modpack. E daí, vamos começar o vídeo fazendo uma armadura, né? Também vou jogar essas ferramentas aqui fora. Tá bom, sai, sai, sai e... Eu preciso de madeira, tem madeira? E vamos fazer tudo só que de diamante. Ah, nem pesquisei aqui, não tem katana, gente! Não! Lajota sensei chora nesse momento. Bom, e outra coisa que eu consegui foi lá com o Never, que ele me arranjou quatro bolinhas de slimes, e tem um motivo muito importante por trás disso. Pra fazer nossa casa, eu vou usar um bloquinho meio peculiar. Eu não pude fazer casa com esse bloco nos dois últimos Modpacks, porque eu não tinha acesso a essa dimensão. Mas pra quem me assiste há muito tempo, sabe que desde o Stonks e do Ultimato, eu descobri que eu gosto muito de construir com o bloco do D&D. Vamos pro D&D hoje, então, que tal? Vamos dar um pulinho lá, pegar uns blocos e ficar chunai. Porém, antes, eu vou explicar o motivo das bolas de slime. Eu vou fazer um sisteminha do Simple Storage rapidão, só pra eu poder guardar blocos e itens à distância. Porém, tem um problema aqui, né? Mesmo que eu faça o sistema, eu não tenho espaço de baú suficiente, então... Então, vamos fazer uns baús aqui. Tá bom, pra fazer o sistema do Simple Storage, eu vou precisar basicamente de uma raiz de rede. Eu vou precisar de bloco de quadros, diamante, laje de pedra e ferrinho. Tá, isso é fácil. A laje de pedra a gente vai esquentar aqui, fazer umas lajota de negócio. O diamante nós pegamos aqui já, o ferro a gente pegou também. Tá, agora é só esperar esquentar aqui. Tá, a gente vai precisar também de um inventário de armazenamento. Bom, vou precisar de quatro pistas de ferro que é fácil, cabo de rede que é fácil e um liberador que é redstone e cobblestone. Tá, na real é tudo bem fácil. Beleza, então, inventário de armazenamento foi. Raiz de rede, vai faltar os blocos de quartzo que é pra eu ter aqui. Ou peguei pouquinho quartzo? Putz, eu peguei pouco quartzo. Tá de boa, vou lá pegar mais quartzo rapidão. Pronto, deu um rolezinho no Nether, pegamos mais quartzo. Agora vem aqui, faz nossa raiz de rede de boaça e a gente vai fazer cabo de ligação. Pra fazer ele é cabo de rede baratinho e baú. Ah, o baú é caro. Vai faltar baú, vai faltar baú. Tá, vou pegar essas árvores aqui de perto de casa, por causa que eu já vou ter que quebrar tudo mesmo. Pronto, fiz cabinho de ligação. Agora é só ligar o sistema. Pra ligar o sistema é até que é bem simples, na real. Acabou, tá prontinho o sistema. Beleza, agora a gente só vem aqui, faz nosso controlinho, que pra fazer ele é ouro mais uma raiz de rede e pó de pedra luminosa. Tá bom, vai faltar mais quartzo. Sério? É, vou pegar mais quartzo de novo. Ah, mas foi rapidinho até, já pegamos. Tá, vamos fazer aqui nosso controlinho. Faltou o que? Faltou mais um negócio de raiz de rede, vai faltar um diamante. Beleza, agora vai faltar duas baritas de ouro, ouro, ouro. Duas? Se for duas certinho, mano. Ué, faltou pó de pedra luminosa. Pera aí, será que nós temos pó de pedra luminosa? Tem. Enfim, eu achei que ia ter que ir pro Nether parte 12. E foi. Beleza, temos aqui nosso controlinho. Aqui tá nosso controlinho. Agora, se eu botar um ender chest, quatro lanterna do mar e dois blocos de ouro e uma raiz de rede, ele pode virar o de craft. Mano, tinha um círculo mágico em mim. O cara tá fazendo magia em mim. Beleza. Tô olhando aqui, a gente tem uma lanterna do mar, porém a gente vai precisar de mais três e dois blocos de ouro. O ouro é facinho de arrumar. Eu vou atrás só das lanterna do mar, que eu sei um lugar que pode ter. E depois disso, a gente só vai e ruxa, literalmente, pra fazer nosso controlinho e começar a pegar os ruxos da nossa casa. A parte boa é que o vídeo de hoje vai ser um pouquinho grande daí. E também que eu vou poder evoluir um montão no modpack numa só. E vocês gostam do Lajota Tryhard que eu tô ligado. Bom, se eu não me engano, bem pra lá tem uma ravina e nela eu consigo pegar blocos de prismarino. Bom, tô levando a minha ferramenta básica, vamos torcer pra que dê, né? Beleza, tamo aqui na ravina. Já achamos que eu queria queira esse bloco bem aqui. Tem que ver se ele vai dropar todos os negocinhos que tem lá no prismarino. Por causa que eu preciso fazer aquele prismarino a lâmpada. Pronto, agora vamos quebrar esse daqui que é diferente pra ver se ele dropa o que a gente quer. É, pelo jeito a gente não achou, então fazer o que? Vamos lá continuar os nossos projetos e quando a gente tiver que usar o oceano ou andar pelo mapa, a gente vai atrás desses itens. Mas por agora vamos deixar de lado que a gente tem um controle básico e já vai ajudar mais do que muito. Tá bom, levando em conta que não deu muito certo o nosso plano de fazer o controlinho, o próximo passo é a gente ir pro The End. Porque lá a gente vai conseguir o bloco principal pra nossa casa. Bom, o pessoal já tem uma waste one pra lá, então vai ser um bom adianto pra nossa vida. Sem falar que será que na nossa mochila só falta duas enderpeus pra gente conseguir fazer a nossa warpstone. E no dente tem muito enderman, então a gente vai conseguir praticamente instantaneamente lá. Isso vai ser muito bom. E bom, eu tava vendo aqui no servidor e eu descobri que tem uma waste one chamada Stronghold. E vindo nela, por incrível que pareça, a gente vai parar no Stronghold. Então vamos pro fim. Nossa, tem mó barulho macabro aqui, né? Vamos matar os endermas, vai. Agora que a gente tem três enderpeus, a gente aperta B, vem pra cá e temos a nossa warpstone. E o nosso controlinho funciona aqui, é só ter alguém perto de casa. Legal. Agora o que eu tenho que fazer é literalmente pegar um montão de endstone. Bom, só pra não cagar o dente de todo mundo. Nossa, que portal bonito. Só pra não cagar o dente de todo mundo, eu vou até uma ilhinha do dente, que se não me engano tem uma aqui. E daí lá a gente começa a pegar as endstone, só pra não estragar aqui, né? Tá, aqui já parece um lugar bom. Vamos começar a pegar um montão de pedra. Bom, vamos aproveitar essa timelapse que tá tendo aqui. E eu queria mostrar as fanarts que vocês estão fazendo pra mim aqui. Que como vocês sabem, eu pedi nos últimos vídeos pra vocês fazerem fanarts minhas aqui do Mago Lajota. E vocês estão fazendo várias, eu tô muito feliz. E se você quiser fazer também e enviar, o Discord tá aqui na tela e tá no link na descrição, tá bom? A primeira fanart é logo essa daqui. Mano, ficou muito da hora. Ela foi feita pelo Marlon, muito obrigado Marlon. E galera, quem que tá fazendo mais fanart também e quiser fazer fundo, tipo... Um fundo que nem, por exemplo, esse do Marlon aqui. Tipo, não precisa ser um fundo detalhado, só fazer um fundo assim. Eu acho que fica muito da hora, mano. Eu amei essa fanart, valeu Marlon. Também tem essa aqui feita pelo Queiroz, que tá gigantesco também, muito da hora. Tipo, ser desse tamanho que dá pra usar em thumb de vídeo essas coisas. Stonks! E também tem fundo, muito da hora. Brigadão, mano. Ficou muito da hora, Queiroz. Também tem essa aqui que foi feita pelo Azusa Aizawa, muito obrigado. Essa aqui ficou fofa, eu gostei. Ó, Mago Lajota. Tem essa aqui que é uma pixel art, na real. Que foi feita pelo João. Mano, ficou muito da hora. Obrigado, João. Mano, essa aqui ficou da hora demais. Feita pelo Steven. Mano, imagina se ele coloria essa aqui, mano. Ficou muito da hora, mano. Na moral, essa ficou demais, cara. Tu manda muito. Tem essa aqui feita pelo Brabo também. Ele fez logo no lápis de cor, mano. Que da hora. Ele fez na mão, mano. Eu amei também. Muito obrigado, Brabo. Tamo junto. Também tem essa feita pela Haruka. Eu amei demais. Muito obrigado. Ficou muito da hora. Ficou mó estilo. Mago Lajota. E também tem essa aqui feita pelo Magic Fenix. Muito obrigado a minha skinzinha aqui, ó. Todo mago. Também tem essa pixel art feita pelo Tanji. Que ficou muito da hora. Ficou tipo, eu aqui com o meu olho sendo possuído por... Nossa, isso é legal. Dá pra encaixar isso na minha skin, né? Sendo possuído por magia de um olho. Isso é legal. Então, gatinho. Nossa, eu gostei. Bela ideia, bela ideia. É a magia do diamante, né? Aqui, ó. Tá azul. É referência do último vídeo. Tem essa que também é feita pela Vi. Que é basicamente a Odimo Oleton. E Olhinho Rosa. Achei muito da hora também. Muito obrigado. E a última que me mandaram hoje foi a feita pelo Zig. Que eu aqui, ó. Todo mago louco. Achei muito da hora também. Fazer uma magia de luz aí. Ô, mano. Muito da hora. Enfim. Muito obrigado a todas as fanarts. Eu gostei demais. Vocês não tão ligado o quanto isso muda meu dia. Tipo, tá aqui no computador fazendo as coisas e parece uma fanart assim. Tamo junto, galera. Obrigado de verdade. Quem quiser mandar, manda lá no Discord. Ou no meu Twitter também. Ou no Instagram. Você que sabe. Mas, de preferência, manda no Discord. Pegamos bastante pedra. Tipo, bastante mesmo. Tanto que literalmente quebrou a nossa picareta. Isso é ótimo. Eu acho que já vai ser o suficiente pra fazer a nossa casa. Bom, eu tava dando uma olhada aqui. E tem essas árvores diferentes do The End aqui, né? Como eu fiz a minha construção previamente no mapa criativo. Talvez eu use essas madeiras. Eu nem sei. Deixa eu ver aqui. Nossa, que eu não sei não. Pera, deixa eu ver ela em tábua pra ver como que fica. Não, eu não usei essa aqui não. Tá de boa. Tem que saber, né, gente? Vai que eu usei. Não tô ligado. Beleza. Agora que a gente tá cheio de pedra do fim. Vamos pra. Eita, quanta coisa. Pronto. Voltamos aqui pra vila. Tá, vamos vir aqui na casinha do Poo. Vamos tocar na porta aqui até ele aparecer. Porque a gente precisa de um item que só o Apu tem. Se ele não aparecer, nós continuamos aqui para irritar ele. Sabe quando o villager buga e ele fica abrindo a porta e fechando nem um maluco? Tô ligado. Mas... E aí, vô? Tudo bom? Bora, como é que você tá, meu querido? Eu tô ótimo. Mas Apu, tem um problema que tá me assombrando. Que parece que o meu mundo vai acabar e só você pode me salvar. Meu Deus do céu. Vai, que que é? Manda. Cara, é de graça, tá bom? É de graça? Opa, é de graça. Vou falar, vou falar. Você tem que falar bem assim. Yo, se inscreve no canal LGJ. Vai. Ué, pra que que eu falaria aí, Sergi? Eu tô gravando para as pessoas se inscreverem. Por favor, Apu, é de graça. Vai, vai, fala, fala. Yo, se inscrevam no canal LGJ. O Apu é de idade. Vocês não respeitam o que ele falou. É falta de educação, hein? Não, mas Apu, eu não vim aqui. Eu não vim aqui pra esse aqui não, Apu. Eu vim aqui pra ver se você pode me fornecer saplings de jacarandá. Jacarandá, mano? Pior que eu tenho, LG. O que que você tá achando da mesma magia que eu tô fazendo aqui, ó? Que que é isso aqui? É, mano, é um negócio diferenciado, é um negócio diferenciado. Eu nem sei o que você tá fazendo. Menino, Puh, eu fiquei dodói, ainda não joguei por um dia. Daí, hoje eu falei pro pessoal, vou varar a noite, vou gravar 200 vídeos e vou passar todo mundo. Ô, louca. Aí sim, eu vi moral, hein? Vai lá, então. Tá na mão aí as jacarandá. Vai lá. Tamo, tamo junto. Obrigado, Puh. Beleza, tamo aqui já. Fazer mais uma picaretinha só pra eu poder sair daqui. Por causa que é o seguinte. Nossa, que da hora. Tá roxo, ó. Ah, só o céu mágico. Por causa que é o seguinte, gente. Eu me tranquei aqui pra ficar e ficar pra não morrer pra zumbi nem nada, né? Que que é aquilo? Eu quero matar. É um soldado de cogumelo. Dropou alguma coisa? Legal. Aí ele dá uma varinha. Como que usa ela? Ah, parece que eu tenho que aprender mais antes de usar ela. Então vamos guardar ela. Bom, agora que nós temos muda de jacarandá, a gente basicamente só precisa das árvores pra pegar madeira e aí fazer nossa casa. Então vamos começar. Olha o Witch Hunter, um caçador de bruxa. Vamos matar ele também. Uh, ele dropou uns bagulho legal. Dropou um mark off de de cúncio. Uma besta e uma poção de lentidão. Tem. Pronto, plantei todas as nossas mudas de jacarandá, já que muito provavelmente elas vão demorar para crescer e bom com a quantidade. Nossa, que folha linda. Que da hora, mano. E já que a quantidade de osso que a gente tinha era pouca, eu plantei várias mudas. Enquanto a gente busca o resto dos blocos, a árvore vai crescendo e tal. que eu posso. Bom, já que não aparece toda hora essas folhas aqui, né? E elas são bonitas. Vai que a gente usa para alguma coisa. Uh, achei mais um osso. Será que vai dar? Deu? Legal. Enfim, agora eu vou literalmente me preparar para buscar o próximo bloco que a gente vai prender para nossa casa. E nesse meio tempo eu vou torcer para que os players online do servidor fiquem perto daqui para carregar as minhas mudinhas para elas crescerem. Ah, e a comida é mais carne, porque ele tem uma farminha de carne e tal. Na real eu fui jantar, então meio que as árvores cresceram. Vou pegar todas elas e daí a gente pode partir para o Nether para buscar os outros blocos da casa. E daí a gente finalmente pode construir ela. Eu estou animado. Bom, agora que a gente realmente já pegou um montão de madeira, estamos aqui no Nether. Oi. Uh, agora a gente tem que vir por aqui. Se eu não me engano, seguindo esse caminho, a gente vai achar um bachão. E chegando nesse bachão, a gente vai pegar um montão de pedra negra. Por causa que é com ela que a gente vai fazer alguns detalhes na nossa casa. E aí finalmente a gente vai poder começar a construção. Estou animado, estou animado. Para cá, é para cá. Trouxa, eu só botei um peitoral. Ele ficou em paz. Que burro. Pigs não são pares para o Mago Lajota. E agora é só a gente pegar um montão desses blocos aqui. Porém, não vou fazer timelapse, porque senão vai ficar muitas timelapse no vídeo. Então vamos só pegar um montão de bloco. Beleza, terminamos de pegar os blocos do Nether. E ó, eu peguei um. Achei até ouro. Que legal, esqueci de contar. Eu peguei bastante tijolos de pedra. Algumas pedras de normal e alguns tijolos sachados. Porque eu acho que dá um contraste legal. Na real, fui pegando tudo que tinha. Se precisar, até pego mais lá. O meu plano agora é o seguinte. Fazer a casa. Bom, deixa eu guardar todos esses blocos aqui. E o ruim que estava percebendo é que eu estou sem carvão. E eu vou precisar de tijolos de pedra normal para essa construção. E o plano que eu cheguei para deixar esse método bem mais fácil. Foi utilizar o mod das mochilas para acumular lava. Para quem não está ligado com o modo da mochila, é muito fácil acumular lava. E eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, nós temos que achar uma lava, tipo aquela ali. A gente pega a lava aqui. Clica na mochila aqui assim. E pronto, com isso a gente encheu os tanques de lava da nossa mochilinha. Como vocês podem ver. E agora a gente vem aqui, ó. Fornalhinhas. Balde de lava. Pedra. Balde de lava, pedra. Balde de lava. Carninha. E agora, basicamente, quando as pedrinhas fazem tijolos de pedra. É só a gente começar a construir. Bom, uma coisa que eu tenho que fazer logo de cara. É pegar todas as pedras do fim que for possíveis. E transformar em tijolos. Pronto, deu um montão. E daí, se precisar, eu vou pegando mais. Agora eu peguei alguns tijolos negros. Depois eu posso pegar e fazer detalhes com esse aqui rachado. Vou até deixar ele aqui por agora. E sobre as madeiras de jacarandá. Eu só vou pegá-las e vou deixar aqui no meu inventário. E daí, com o tempo, eu vou transformando em tábua para fazer tudo. Agora é o seguinte. Está na hora da última time lapse do vídeo. Porque nós aqui temos uma casa linda. Uma casa de bruxo. Casa de mago. Lajota casas. Então é o seguinte. Eu vou esperar esquentar essas pedrinhas aqui. E daí a gente volta com uma time lapse. Música 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 Galera, finalmente terminamos a nossa casa. Demorou um bom tempo e faltam algumas coisinhas. Porém, agora são três da manhã. Então eu vou deixar o restinho. Alguns detalhes pequenos para fazer amanhã, beleza? Mas podem conferir em mim que a casa ficou top, mano. Eu vou mostrar para vocês ela. E eu espero que vocês gostem. Lembrando que se você viu o vídeo até aqui. Deixa o gostei no vídeo. Se inscreve no canal que ajuda o Lajota um montão. E muito obrigado por tudo. Desculpa eu estar gravando sem webcoach. Eu não estou me sentindo muito bonito e tal. Mas eu sei que vocês estão aqui pelo vídeo. E não para ver minha cara. Então está tudo certo. Enfim, deixa eu mostrar a casa para vocês aqui de um ângulo da hora. Calma aí. E esse foi o resultado da nossa mais nova casa mágica. Mano, ficou muito da hora. Eu consegui espalhar o Endstone Brick, que é o bloco que eu mais gosto. Com algumas coisas sujas, que é a minha cor favorita. E um preto para dar um contraste. Mano, eu amei essa casa. Eu quero venda mais. Depois que eu arrumar essa montanha aqui, que está só com a pengada. Fazer uns caminhos, umas decoração a mais. Mano, eu gostei. Lajota provis, mano. Espero que vocês tenham gostado também. Enfim, amanhã é dia de invasão. Vai ser legal. Vamos ver como isso vai ser. Quem vai ser meu oponente. E daí eu começo a trabalhar no mudpack. Enfim, de mais é isso. Para quem está vendo o vídeo tarde, boa noite, dorme bem. E para quem está vendo o vídeo num momento mais normal do dia. Por favor, toma água, que é muito importante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. É nóis. Vejo vocês no próximo episódio. Falou e... Bye-bye.